Nazistas no centro da Terra Base a 17 quilômetros a noroeste de Würzburg, Alemanha Os americanos se aproximam, doutor. Siguiente, sargento. Afastem-se. Embarquem o dispositivo no avião. Com cuidado. Tanque! Doutor! Doutor! O senhor deve partir agora. Rápido, doutor, venha. Rápido, doutor, venha. Rápido, 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 venha. Para, 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 para. Pegou metal? O que é isso? Não mexe com ela. Vamos lá. Mark! Vamos levá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Onde? Onde eu coloco as amostras, Dr. não. Onde eu coloco as amostras. Onde eu coloco as amostras, por favor. não é? Onde eu coloco as amostras. Onde eu coloco as amostras. Onde eu coloco as amostras. eu coloco as amostras. Onde eu coloco os amostras. Onde eu coloco as amostras, Dr. Olha, você já ostenta o desonroso título de perder mais membros de equipe do que qualquer outro pesquisador na história desse projeto. Doutor Moss, a Antártida é um lugar muito perigoso. Fique morando aqui dez anos. Aí você pode dar palpite nos meus métodos. Eu sou o líder aqui e vamos obedecer os parâmetros de segurança biológica. Ninguém morre aqui enquanto eu for o líder. A Paige e o Mark. O que foi? Não fizeram contato. O que aconteceu? O gerador explodiu. Haveria destroços. Ele tem razão. Doutor Heisted. Oi. É sangue. Olha! Olha! Ah, tem pegadas aqui! Ah, tá parecendo... que alguém foi arrastado. Pronto. Todo mundo de volta ao veículo. Eu vou a pé. Mark. Mark. Graças a Deus, você está bem. Parou de sangrar? É. Já parou. Que bom. Que bom. Quem são esses caras? Soldados? Ah, atividades militares são proibidas na Antártida. E por que eles estão usando... Eu não sei de nada. Quem são vocês? Por que estão fazendo isso? Paige! Mark! Para onde vão levar ele? Ele é bem obstinado. Eu tenho que admitir. Mas ele estaria fazendo isso... não fosse pelo doutor Morgan? Mas que romântico. É mesmo. O que você fez comigo? Eu não consigo me mexer. Quem está aí? Quem é você? O que você quer? Fala. O que você vai fazer? Não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Me traz uma corda! O que você vai fazer? As pegadas acabam aqui. É muito perigoso. Mas é preciso. Você faria isso pela Silt? Tá bom. Pode ir. Solta um pouco. Ah... Vê se não esquece isso. Valeu. Não disse que ninguém morre aqui enquanto for o líder? Ah, 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 ah. É óbvio. O quê? Nós estamos a 50 metros de profundidade. O gelo que existe é branco. Mas a água em cima dele é azul. É o oceano. Eu senti o vento morno. Aí, gente. É mais quente do que deveria. O calor está vindo daquele túnel ali. Bom, eu estou pronto para ir. Fim da linha. Não... Tchau. 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 Mark. Mark. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. O que ia fazer? Tchau. Não! O que é que você vai fazer? Eu vou descer. Não! Você não sabe qual é a profundidade da cratera. Se a pressão não te matar, você cai no oceano. A pede tá lá embaixo. Quem te garante isso? Não tem outra opção. Tudo bem. Tem 30 metros de corda. Se não der o sinal, a hora que chegar no fim dela, a gente te puxa de volta, entendeu? Tá bem. Ótimo, puxa a corda três vezes quando chegar no fundo, combinado? Tá. Certo. Boa sorte pra você. Corda. Segura. Pode soltar. Vai soltando, vai soltando. Joga o peso pra trás. Isso, assim mesmo. É isso aí. Quinze. Vinte e cinco. E trinta metros. Luke! Espera! Lucas! Ele caiu? Ele se soltou. Lucas! 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 Ele se soltou. Ele se soltou. Raul, vem com o pitão no gelo e prenda a corda que eu vou atrás dele. Eu que vou. Não, espera. Quer mesmo ir? Eu sou leve. Assim dá pra puxar dois de uma vez. Se estiver tudo bem no final da corda, eu puxo três vezes. Você tem certeza? Uhum. Eu sou teimosa. Lucas! Lucas! Mas que droga! Eu sou teimosa, eu sou teimosa, eu sou teimosa. Lucas! 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 Dr. Maas? Oh, meu Deus. Eu não falei? As infecções no rosto daquele homem já tentou usar prednisolona para neutralizar a incompatibilidade de Soler? É mais eficaz do que o ACS? A ciclosporina ainda é eficaz, mas o escopo de alérgenos autógenos indica que o senhor está lidando com uma gama muito maior de fatores de histocompatibilidade. Você é médica? O meu... Sim, eu sou médica. E você obteve melhores resultados usando corticosteroides? Melhor do que os inibidores de calcina e urina, mas não tão eficaz quanto o ATG. Não estou familiarizado com esse tratamento. O sucesso do uso de anticorpos policlonais anti-anticorpos de células-tronco é relativamente recente. E qual a origem dessa imunoglobulina? Coelhos, geralmente, às vezes cavalos. Coelhos, geralmente, alemães. Eu gosto de dizer que isso está lendo no Brasil. Eu aprendendo um pouco. Mais de vez em que eu estou a dizer que isso está lendo no Brasil. Meu Deus, é verdade. Por séculos, as pessoas vêm falando a respeito do mundo interior no centro da terra. Escritores do século XVIII chamaram de Agartha. Isso é impossível. Está na sua frente. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta parte da Antártida foi ocupada pela Alemanha. Aliás, o Hitler enviou expedições pra cá em busca da suposta entrada de Agartha no Polo Sul. Há quem diga que aqui existem bases secretas de submarinos. Outros dizem que este é o centro da pesquisa ufológica nazista. Peraí, como é que você sabe de tudo isso? Morando dez anos na Antártida, se aprende muita coisa. Vem, vamos achar a P de Mark. De um extremo ao outro. Calor e umidade. A essência da vida, rapaz. Foi a partir de um ambiente como este que os primeiros micróbios pré-históricos surgiram. Vamos. Estamos quase lá. Não sabemos com o que estamos lidando. Não sabemos quem ou o que mora nesses edifícios. Os micróbios não constroem isso. É o que eu espero. É, fique tranquila. Tem razão. Melhor você ficar aqui. A Paige e o Mark são nossos amigos. Viemos de tão longe e eu não vou parar agora. Judy, você está bem? Estou bem, mas meio... meio tonta. É o calor. Obrigada. Bebe água. Mais um pouco. Bebe. Estou bem, calma. Não é nada. Vamos achar os nossos amigos e ir embora. Por que parece que eu conheço isso? Porque foi construído pelos humanos. Não. Não é só isso. Obrigado... Cumpriu a sua palavra, Dr. Heistad. O que é isso? Não é a primeira vez que eu venho aqui. Há dez anos atrás, quando eu trabalhei nesse mesmo local, eu fui detido e trazido para cá, em Nishuabenland. Foi nessa ocasião que eu conheci o Dr. Joseph Mengele. Mengele? Quem? Dr. Joseph Mengele. O anjo da morte. Carrasco de Auschwitz. Mengele morreu nos anos 70. Correto. A Unicamp exumou o crânio dele no Brasil. Foi confirmado pelo DNA. Aos meus 61 anos de idade, sofria de artrite incapacitante, além de osteoporose. Mas eu sobrevivi, substituindo quase 60% do meu endoesqueleto. O que, por sua vez, deteve o declínio da minha saúde e fez com que o mundo me esquecesse. Isso não é possível. Ah, meu caro doutor... Moss. Doutor Moss, o senhor não faz ideia do que é possível quando a ciência é dissociada da emoção e da chamada ética. Ou seja, torturando e matando gente inocente. O senhor deve ser o Dr. Blashman. Um judeu. Não. Eu não tenho religião. Não! No final da guerra, os americanos e os russos se apressaram em capturar nossos cientistas e médicos para usá-los em seu próprio benefício. Mas eu mesmo consegui libertar as mentes mais brilhantes da pátria-mãe. Os avanços científicos mais importantes do século XX tiveram origem nas mentes alemãs. Ao longo dos últimos 60 anos, obtivemos avanços tecnológicos que o ocidente sionista, perverso, sequer, jamais sonharia. Mas há uma última tarefa. A preparação para assumirmos o nosso lugar de direito como líderes deste mundo. Não restaram muitos de nós. Fomos substituindo órgãos vitais, reciclando-os ao longo dos anos. Substituindo os ossos frágeis por materiais imperecíveis. O Dr. Heistad pôde manter-se vivo após concordar em fornecer um suprimento constante de peças de reposição humanas de qualidade. Adrian... Não se preocupe. Foram trazidos aqui por uma razão diferente. Segundo o Dr. Heistad, todos vocês são líderes em seus campos de pesquisa. Os melhores dentre os melhores. Vocês estão aqui para nos manterem vivos. E para testemunhar a vindoura, a ascensão, a grandiosidade e a glória do quarto Reich, que durará mil anos. Jamais vou te ajudar. Que assim seja. Espera. Pe... Paige? Ou nos ajudam, ou irão morrer. Fica frio, Lucas. Daqui a gente não sai mais. Você não ouviu os planos? E como é que a gente vai fazer agora? A gente volta para Niflheim e faz contato com Murdock. E depois? Não tem base militar na Antártida. É, mas tem uma em Auckland. Quer parar com isso? Daqui não temos para onde ir. Temos que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Somos apenas médicos. Ninguém dá uma ideia. Olha o que vocês estão dizendo! Viu o que aconteceu com o Aaron? Temos que salvar a nossa pele. O Raul está certo. Vamos fazer o que formos mandados para poder sobreviver. Igual o Dr. Heistad e a Paige. Lucas... Não resta mais nada a fazer. É o que acontece. Ou não é? Os maus vencem quando os bons nada fazem. Falou. Eu vou jogar o jogo. Vou esperar uma chance... Mas não vou fazer nada. A gente vai morrer aqui, né? Paige! Marc! Meu Deus, você está bem? Esse não é o Marc. Bom dia, querida. Me dá um beijo. Não toque nela. Pare! Sente-se, Rickler. Sim. Meu superior. Este laboratório é o resultado de décadas de pesquisas próprias de genética e transplante de órgãos. Tudo o que eu descobri está nesses arquivos. Infantologia. As 13 tribos. Tudo o que é necessário para promover e melhorar a raça ariana pode ser encontrado aqui. Entretanto, algo... VSH, você precisa de inibidores MTOR. Sim. O Dr. Morgan já sugeriu isso. Provou ser... Ineficaz. Talvez porque não seja uma questão de rejeição. Esse é o problema da pesquisa teórica. Tende-se a perder a noção do óbvio. Pode muito bem ser rejeição aguda, mas... A causa aqui... É uma infecção hospitalar. Pronto. Agora, se o paciente e os médicos puderem manter as mãos longe da ferida cirúrgica, não isolada, os antibióticos devem surtir efeito. Tinha razão, Dr. Heistad. Ele poderá ser útil, afinal. Mas o tempo... É nosso inimigo. Vou deixá-los trabalhar. K. Olá, tema academia! Como tá indo? Não está bem. Você pode precisar disso. Tá. Senhores, me acompanhem. Damas irão com ele e tirem os jalecos. O que está acontecendo? Queremos ficar juntos. Todos estarão juntos muito em breve. O que está acontecendo aqui? Não precisa se preocupar. Elas só irão para os chuveiros. É isso aí. Nada. Amém. Amém. Apressem-se. Tirem a roupa. Não. Não. Você. Não! 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 Para! Não! Para! Desgraçado! Ângela! Ângela, não! Ângela! Não! Ai, meu Deus. Doutor Highstreet, por favor. O que você acha que pode fazer, May? Hein? Fala pra mim o que foi que você e o Lucas combinaram. Não consegue entender o que está acontecendo aqui? O mundo não faz a mínima ideia do rolo compressor que está prestes a passar sobre ele. A única maneira de sobreviver é você se aliar o quanto antes aos vencedores. Não. Presta. Leve-a para a sala de cirurgia. Espera aí. Não! 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 Espera! Me perdoa! Não! Pera! Não! Não! Para! Não! Fez a coisa certa se hoje. Vem. Sirvam-se. Não! No! Não! Não! Sild? Sild, você está bem? Sild, cadê a Angela e a Minnie? Levante. Sild! Tem certeza que é eficaz? Nada é certo na ciência. Mas as propriedades regenerativas das células-troncos fetais são bem documentadas. Adrian! Por favor! Não! Não! Não mate o nosso bebê! O que estamos esperando? Não! Espera! Não mate o bebê! Não mate o bebê! Não mate o bebê! Não mate o bebê! E não temos de frequentar condições! Não mate o bebê! Certo! Não tem as Clubes? Não mate o bebê! Não é, então... Não mire o bebê! Abertura Abertura Benember Doctor Mengele Por que trouxeram a gente pra cá? Mataram a Angela e a May. Chacinadas. Aconteceu alguma coisa. Caramba! Ficaram! 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 Meus compatriotas e meus amigos, o arquiteto do universo foi tão generoso conosco nesses anos que devemos nos prostrar em gratidão à providência que nos fez pertencer a tão grande nação. Nós devemos agradecer também àqueles das gerações arianas passadas e vindouras e seus atos de bravura se assentem no eterno livro da história germânica. Lançar o Leviatã! Lançar o Leviatã! Lançar o Leviatã! Seus préstimos Não são mais necessários Dr. Heistat Dr. Morgan Prepare para a cirurgia, por favor Nada de tiros Recolha o corpo, os órgãos deles são aproveitáveis Dr. Morgan Paige Por favor Eu compreendo que tenha sentimentos pelo Dr. Morris Mas não há lugar para sentimentalismos aqui Estamos prestes A iniciar uma nova ordem mundial Onde apenas os fortes Sobreviverão My future Inicie Paige Terá de ser rápido A exposição direta ao sol acelera o processo de deterioração da minha pele Paige Você só está interessada na aparência física dele Eu respeito isso Mas ele não é Do nosso sangue Mas Poderá ser Como pode ver Estou necessitando de carne nova A carne de Lucas A carne de Lucas será minha carne Ele Se tornará Eu Não E ficaremos juntos Você E eu Lado a lado Líderes Do glorioso Quarto Raiz Paige Presta atenção Não obedece Não obedece Vamos ver Me perdoe, Lucas. Achei que tinha te perdido. Jamais. Temos que achar o Brian. Então vamos. Não, não, por favor, não, para! Para, por favor, para! Não! Para, Suji! Me ajuda! Por favor! Doutor Heistad, o que você vai fazer? Por favor! O que você vai fazer? Por favor! O que foi isso? Abra! Rápido! Vamos embora! Vamos sair daqui! Não! Vamos embora! Anda! Rápido! Lucas! Cuidado! Recruta! Alarme de fuga no setor 4. Isto é irrelevante! Meinher... Prossiga com a missão! Sim, comandante! Sim, comandante! Sim, comandante! Temos que fugir dessa nave. Mas não por ali. O Heistad foi por ali. Então vamos! Alarme de fuga no setor 4. Alarme de fuga no setor 4. Nós estamos chegando à superfície. Base RNZAF. Aqui, SQ5. Copia? Há informe de atividades sísmicas em comum no seu quadrante. As coordenadas são 26 graus oeste e 33 sul. Copiou. Base RNZAF. Vamos conferir. Estamos ingressando na atmosfera externa. Olha! Apenas! Capitão, estou obtendo leituras de um evento sísmico de magnitude 8 nas coordenadas do alvo. Este terremoto é dos grandes. Senhor, apareceu um obstáculo no radar. Vamos ver do que se trata. Meu Deus, o que é isso? Adrian! Não! Heistad! Espera! Base RNZAF, aqui é SQ-5. Temos contato visual com o objeto voador não identificado. Uma coisa enorme! SQ-5 aqui fala base de Auckland. Copiamos o seu óvnio. O alvo é hostil. O alvo está cheio de suásticas nazistas. Eu diria que é hostil. Mas que droga! Deve ter outra saída daqui. Eu vi outras portas no corredor. SQ-5, está autorizado a atacar o alvo. Positivo. Preparar para lançar mísseis. Fiuha, a aeronave não autorizada está penetrando em nosso espaço aéreo. Excelente! E agora? Pela escada. O quê? A escada! Vai que eu protejo! Fogo! Impacto! Impacto. Isso é impossível. Retirada. Base de Auckland. alerta geral aéreo. Estamos sob ataque. Mas que droga! O que foi? Parou! Me dá a sua arma que eu te protejo! Não! De jeito nenhum! Vai! Vai! Eliminio! Fogo! Fogo! Prima! A aeronave não autorizada. Estabele-se no nosso espaço aéreo. O que aconteceu? Banho elétrico! Sistemas não respondem! Mayday! 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 Ajustar curso para Estados Unidos! Lucas! Por aqui! Lucas! Por aqui! O que aconteceu? Detectada a explosão em terra. Esperem! Os outros americanos estão fugindo. Prosseguir com a missão! Destrua todas as nações não-arianas! Oh, meu Deus! Ah! O que é isso? Caram elas nas bombas. Eles vão contaminar o planeta. Temos que detê-los. Mas como? O que está escrito aqui? Retang's Boot. Salva-vidas. Que bom. Vamos embora. Corre! Localizando instalações inimicas. Ilhas Malvinas Britânicas. A quatro mil quilômetros, ao norte. Aqui é o líder Zangão. Já temos contato visual com o alvo. Líder Zangão, liberado para atacar o alvo. Torres, fogo! Todos os alvos destruídos. Aproximação final das Ilhas Malvinas. Destruam tudo. Temos que tentar. Eu te amo. Paige! Ei! Vai se ferrar, desgraçado! Droga! Você pode ir embora. Não. Jamais. É a nossa chance. Os mísseis estão preparados para o lançamento. Adrian! Tchaos. Tchaos! Tchaos. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho. Qual? Enquanto eu penso... Corre! Perdi o plano. Não dá mais tempo. Vamos lá, seu nazista. Cabeça de bolha é desgraçado. Vai se ferrar. Lucas! Ah... Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Sim. Onde quer passar a lua de mel? Num lugar bem quente. Tchau. Tchau. Tchau.